Caio Lucas Fernandes, ou Caio Lucas, como é conhecido no futebol, tem 25 anos e depois de três épocas ao serviço do Alain, nos Emirados Árabes Unidos, chega ao Benfica com muita vontade de dar o melhor pelo clube. Sentimento muito grande, de muita expectativa, cheio de vontade, muita garra para poder dar o meu melhor para esse clube. Qual é o significado para si e quais são os objetivos que traz consigo para essa nova experiência que é a primeira na Europa? Sim, é a primeira na Europa, o significado é muito grande, vou procurar agarrar com as duas mãos para poder dar o meu melhor e com certeza sair campeão com essa equipe que é a maior. Tem formação no São Paulo, também América, passou no Caxima, depois no Alain. Conta-nos um bocadinho também da sua experiência, da sua carreira até este momento. Então, foi uma carreira de muito aprendizado, desde muito novo saí de casa e creio que eu aprendi muito e estou preparado para essa nova etapa. Ora, já conquistou dois títulos no Japão, dois nos Emirados Árabes Unidos. Aqui o Benfica também colocou mais títulos em Portugal. A nível coletivo e também individual é uma época também para mais conquistas, para conquistar ainda mais títulos e aumentar assim o São Paulo Marese e o Benfica. Com certeza, venho para poder buscar título, para poder ajudar a equipe e espero poder fazer parte dessa linda história. Falando do Caio, enquanto jogador, que expectativas é que os adeptos podem ter? Ou que qualidades é que pode falar e pode dizer que tem e que pode trazer à equipa também? Bom, sou um jogador de muita velocidade, procuro sempre o gol, procuro sempre ajudar meus companheiros, acertar o último passe e pode ter certeza que vontade e garra não vai faltar. Não sei se já conhece o Inferno da Luz, já ouviu falar do Inferno da Luz, o ambiente no estádio, cada vez que o Benfica joga em casa. Preparar também para o ansioso por conhecer esse Inferno e esse ambiente no estádio da Luz. Com certeza, já ouviu falar muito bem e espero poder me adaptar o mais rápido possível para poder sentir essa emoção. E em relação à história do Benfica, não sei se conhece algum jogador do plantel, o que é que já lhe contaram da história do Benfica também, dos adeptos? Olha, ainda não conheço nenhum jogador, conheço só por nome, mas acompanho a equipe já há muito tempo, então já estou muito ligado e espero poder me adaptar, como eu falei, o mais rápido possível para poder estar junto com os adeptos. E pedi-lhe agora também que deixasse exatamente uma mensagem aos adeptos do Benfica e se apresentasse aos adeptos. Bom, meu nome é Caio Lucas, venho para essa equipa para poder dar o meu melhor, poder ajudar da melhor maneira possível e conto com o apoio de todos os adeptos porque eu tenho certeza que esse ano vai ser ano de vitória. Caio Lucas assina o contrato até 2023, mas chega à Luz com a ambição de vencer no primeiro ano. Caio Lucas assina o contrato até 2023, mas chega à Luz com a ambição de vencer no primeiro ano.